E eu gostaria de cumprimentar o senador, agradecer pelo carinho, por estar aqui conosco, são vários debatedores, é um tema que é bem polêmico. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senador, através da Rádio Relógio Federal aqui do Rio de Janeiro, é quem define, senador, o que é o uso correto do computador por essa lei? Bom, Márcio, eu quero primeiro agradecer a oportunidade. Tem realmente sido feita uma série de críticas que não tem nenhuma ligação com a realidade. Existe muita imaginação, muita interpretação equivocada. Uma lei, ela tem que definir basicamente as créditos serais. E no dia a dia, quando você tem realmente a ocorrer, se vai criando a jurisprudência. O nosso sistema prevê que só há crime quando há dono. Então, se a pessoa, de maneira inadvertida, ela só repassou uma mensagem que recebeu, ela não fez isso para o dono. Então, não há risco dela ser criminalizada. Isso é assim com todas as outras leis que nós temos, do ponto de vista penal. De maneira que quem define, a lei define, o que realmente, quais são as situações. Ou seja, você apropiar-se de um dado sem autorização do dono do dado, isso é um crime. Agora, está bem claro lá, nós aperfeiçoamos o projeto, ele está dizendo assim, são informações que têm restrição clara. Então, não tem nada a ver com essa coisa de baixar música. Isso é uma bobageada que está se falando. Baixar música é regulamentado por outra lei, a lei de pirataria. Ah, por que desbloquear celular? Agora, por favor, com o usuário que está nos ouvindo. Não dê ouvido a isso, não. Não tem nada a ver. Ninguém tem nenhum risco de baixar música, de transmitir imagem que tiver visto de um YouTube. Porque a imagem do YouTube, ela não é protegida. Ela não tem restrição de transmissão. E apenas o que tiver, por exemplo, um barco pessoal, não pode ser transmitido. E mesmo quem está criticando, por exemplo, quer que o dado dele seja distribuído para todo mundo? É claro que não quer. Senador, é um prazer você estar falando consigo aqui na rádio. Eu lhe mandei um e-mail. E eu tenho sérias preocupações em relação à área de educação, que é a área com a qual eu trabalho, e com a área de arte, que eu sou produtor cultural. Esse projeto, na medida que ele diz que você tem que ter acesso, permissão expressa daquilo que é proibido, por exemplo, extingue uma forma de arte, que é a maquinima. É uma arte nova, não tem nem três anos que ela existe, que é o uso da imagem que as pessoas pegam em videogames para fazer filme. Ou seja, ele faz uma produção artística com produto de outra natureza. Em tese, a imagem que você tem na maquinima é retirada do videogame, você coloca uma nova voz, você dubla, você escreve, compõe um produto cultural novo, que é a maquinima, que é reconhecida hoje no mundo como forma de arte, muitos artistas estão fazendo pelo projeto de lei. indica que você precisa de uma permissão prévia, isso praticamente mataria esta arte no nascedouro no Brasil. Em nenhum país do mundo isto foi feito. Eu conheço essa nova forma de arte, eu não conheço. Agora, se você está retirando de uma dica sem autorização, me parece que isso não é mesmo, esse projeto é a lei que já regulamenta... Não, senador, infelizmente, como a lei define aqui, que já vai colocar o indivíduo no código penal, na medida que ele faz uma cópia, e todo o software que é usado em maquinima, ele vem expressamente proibido a cópia. Pressupõe-se que seja cópia para venda ilegal de um produto, tá certo? Isso é o que expressa a proibição, mas ele não vai usar como um jogo, ele vai usar como uma criação de uma forma de arte nova, que hoje já é reconhecida inclusive pelas indústrias, mas as indústrias se beneficiam com ela. Tem que ter autorização do proprietário, então tem que comprar. Na maquinima, você não pede permissão ao usuário, ao contrário, por exemplo, a Microsoft, por exemplo, se beneficia hoje de produtos feitos em cima de jogos que ela fez. Mas essa permissão não foi obtida originalmente. E quem é o produtor dessa área mundial do jogo? Não se queixa disso? Não, ao contrário, porque praticamente ele conseguiu uma mídia nova, milhões de pessoas vão ter acesso a essa mídia, e isso faz uma divulgação brutal do jogo dele. É uma forma de arte que é usada cruzando várias mídias diferentes. Esse tipo de lei... Nesse caso, a defesa já está apresentada, vai se explicar, olha, o dono da imagem, apesar de escrever que é restrito, ele não se importa em que seja copiado. Então, quer dizer, é um processo. Veja bem, a lei não pode entrar em detalhes desse tipo. Sim, mas deveria prever a possibilidade? Não existe isso. A lei não pode entrar nesse detalhe. Eu não sei. Eu não conheço o que é que seja a maquina. Eu nunca ouvi falar. Pois é, mas ela existe. A lei não pode prever isso. Sim, ela existe, mas a lei não pode prever tudo, todas as situações que possam ocorrer. Ela tem que ser feita de uma maneira mais geral mesmo. Todas as leis são assim, não é só essa lei. Todas as leis são assim. Senador, essa lei não passou em nenhum país do mundo, esse tipo de restrição. Não foi colocado desta forma? Não, desculpe, não é essa a verdade. Essa lei está sendo feita sob a orientação do Conselho da Europa. Ela segue as diretrizes da Convenção de Cudafecha. Nós somos signatários desse Conselho, senador? O Brasil ainda não. O Brasil ainda não é signatário da Convenção. Então, nós estamos seguindo um padrão... Estamos fazendo em paralelo. Estamos fazendo em paralelo. O Brasil está analisando do ponto de vista do Itamaraty o momento de assinar a Convenção. Agora, todos os países europeus já assinaram. Os Estados Unidos entrou em operação em janeiro do ano passado. A Itália já pôs em operação recentemente. O Japão, o Canadá, a Argentina aprovou agora uma lei semelhante. Então, essa é uma preocupação mundial. Nós não podemos permitir o que está acontecendo todo dia. Nós estamos vendo os jornais daqui e estão mostrando uma gangue eletrônica fazendo fraude, vendendo remédio controlado, usando a internet para isso. Nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. Senador, eu não estou negando a área do crime. O crime, eu concordo com o senhor. A minha questão, por exemplo, eu vou lhe dar um outro exemplo bem claro dentro do meio acadêmico. 100%, 100% de todas as teses apresentadas no meio universitário. 100%. Citam a fonte, copiam o texto e colocam. Nenhum, nenhum trabalho universitário hoje é pedido permissão prévia ao usuário. Nós damos a fonte, todo o meio universitário. Você dá a fonte, cita e copia textualmente sem a permissão prévia. O simples fato de pedir a permissão prévia inviabilizaria 100% do trabalho universitário hoje nas universidades brasileiras. Até provar, por exemplo, o confisco de um computador para provar se a queixa contra o indivíduo, se é procedente ou não, e a lei vai facultar isso, já que vamos entrar no Código Penal, tem que provar se ele cometeu o crime ou não, se houve dolo ou não naquilo. Pois é, mas o simples confisco já pararia toda a pesquisa acadêmica do país de imediato, porque cada máquina que fosse confiscada encerraria uma linha de pesquisa. Mas pior do que isso, nós deixamos como está hoje, em que pode haver um envio de um vírus, que estraga o trabalho acadêmico e que está sendo feito há muitos e muitos anos. Hoje não é crime você enviar o vírus. Então o projeto está buscando criminalizar o envio de vírus que destrói o trabalho acadêmico como esse. Agora, quando você tem uma cópia, você cita fontes, isso não é crime, não há dolo nisso, não há risco de ser interpretado como crime, porque, eu volto a dizer, para poder apresentar uma ação, a pessoa tem que ter um mínimo de balizamento. Então, se um cidadão comum apresenta uma ação popular, apresenta qualquer tipo de ação, ele tem que se basear em alguma coisa. Agora, hoje já acontece isso, o que eu estava dizendo antes. Há pouco tempo eu recebi uma causa de um sujeito que foi funcionário do governo há 10 anos atrás, e querendo que eu, pessoalmente, pagasse a ele fundo de garantia. Quer dizer, não tem nada de uma coisa para a outra. Senador, eu estava ouvindo a sua explanação, já tinha ouvido aqui a dos colegas, e estava concordando em gênero, número e grau, com tudo que estava sendo colocado. Quem não quer imaginar que nós vamos resolver um problema de pedofilia pela internet? Isso seria maravilhoso, maravilhoso. Mas confesso que agora, depois da fala do doutor Marcos, eu achei que nós deveríamos dar uma parada e dar uma recolocada em tudo que foi discutido, porque me parece que os efeitos colaterais serão imensos, e nós temeríamos que essas coisas que não queríamos viessem a acontecer. Então, eu gostaria muito de repensar tudo isso, até a nível da minha colocação pessoal, e também acho que da colocação das outras pessoas, senador. Eu sempre tive uma posição aberta, eu não sou advogado, eu sou da área de tecnologia, engenheiro e analista do sistema. Nós discutimos há uns cinco anos lá no Senado, nesse projeto, e até poder ter sido aprovado na Câmara. Muitas sugestões chegaram, o que eu estava dizendo, o desembargador Fernando Goteiro, do Tribunal de Justiça de Minas, especializado em essa área de crimes virtuais, e analisou todas as sugestões, todas as críticas, juntando esse apoio, participou da audiência pública. Agora, o projeto sempre pode ser alterado, sim, é dinâmico isso, a tensão dinâmica.